A cigarrinha do milho Albulos Maides apresentou ampla ocorrência no estado do Rio Grande do Sul na safra 2020-2021. Os adultos dessa espécie apresentam aproximadamente 4 milímetros de comprimento, coloração palha e duas manchas negras na cabeça que são utilizadas para sua identificação. Os ovos são translúcidos, com formato alongado, podem ser inseridos em pares ou em grupos de até cinco ovos e normalmente são inseridos no interior do tecido das plantas. As ninfas elas passam por cinco mudas. Elas também têm coloração palha, manchas negras no abdômen e olhos negros. Também são características utilizadas para a identificação dessa espécie. A cigarrinha do milho pode causar danos diretos às plantas jovens, causando a seca e a morte dessas plantas quando nós tivermos uma elevada densidade populacional desse inseto praia. A cigarrinha também pode causar danos a partir da sucção da seiva das plantas, pela ação tóxica da sua saliva, pelo grande número de ovos depositados no tecido das plantas. E ainda pela sua excreção que fica sob as folhas e a partir daí nós podemos ter o desenvolvimento de fungos. Mas o principal fator de dano da cigarrinha do milho é que ela é um importante vetor de patógenos. Ela transmite duas bactérias da classe dos molecutes que causam o enfesamento pálido e o enfesamento vermelho. Algumas das características desses enfesamentos são plantas com um porte reduzido, diminuição do entre nós, um perfilhamento anormal dessas plantas, uma proliferação anormal de espigas, são características que são comuns dos enfesamentos. Ela também pode transmitir uma virose, o raiado fino, que é uma virose também que se caracteriza por manchas cloróticas nas folhas, pela redução do tamanho dessas plantas e ainda pelo abortamento, ela pode causar um abortamento floral. Uma verdadeira caçada a cigarrinha do milho. Essas voando aqui tudo é cigarrinha. Em diversos municípios do Rio Grande do Sul, técnicos estão indo até as lavouras de milho para coletar insetos e folhas que apresentam sintomas de doenças causadas por vírus e bactérias que a cigarrinha ajuda a disseminar. As amostras serão enviadas ao laboratório. A coleta é feita, nós temos que ter uns 5 a 6 cm da bainha e parte da folha, uns 20 cm da folha, que contenha sintomas. Então esta folha vai para a análise do laboratório para ver qual é o tipo de micro-organismo ou organismo maléfico que está fazendo isso aqui. O agricultor Diego Menegol plantou 4 variedades de milho. Ele depende da produção para fazer a silagem que vai alimentar o rebanho leiteiro. É importante o trabalho, principalmente tentar identificar materiais que sejam mais tolerantes a essa paga, para que a gente possa ter uma garantia maior. Porque o milho é uma cultura de alto investimento. Então, quanto mais informações a gente tiver, melhor para conduzir a lavoura e evitar danos. Para evitar a presença indesejada da cigarrinha, a Emater faz algumas recomendações. Eliminar o milho voluntário tiguera. Evitar semeaduras vizinhas às lavouras com alta incidência das doenças. Realizar tratamento de sementes com inseticidas. Utilizar cultivares de milho menos suscetíveis. Sincronizar ao máximo a época da semeadura. Aplicar inseticidas de acordo com a incidência da praga. Em função dos danos elevados causados pela cigarrinha do milho Dálvulos Maedes na safra 2020-2021, a Secretaria da Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural, com o auxílio da Emater, vem realizando um trabalho de monitoramento e de coleta de insetos. E ainda, de monitoramento dos molicutes, para identificação da sua presença no campo. e a proporção que isso, de fato, tem ocorrido nas lavouras do estado do Rio Grande do Sul. Música 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 Música